Após criticar Bolsonaro, Silvio Santos afasta Raquel Chirazade do jornalismo do SBT. A apresentadora Raquel Chirazade que não pode dar suas opiniões políticas na TV, mas em suas redes sociais ela estava dizendo tudo o que pensava. E ultimamente ela fez várias críticas ao presidente Bolsonaro. Até um empresário famoso sugeriu a demissão de Raquel. Mas agora, segundo informações de Daniel Castro do portal UOL, que diz que Raquel Chirazade foi afastada do jornalismo do SBT. A jornalista não vai apresentar o jornal do SBT desta sexta-feira. O motivo do afastamento é que Silvio Santos recebeu várias reclamações das opiniões políticas que Raquel faz em suas redes sociais. E principalmente ela faz duras críticas ao querido presidente Jair Bolsonaro. Vendo toda essa situação, Silvio Santos teria pedido para a direção que afastasse Raquel Chirazade do jornalismo. Ainda não se sabe quando ela vai voltar para a bancada do jornal do SBT. Inclusive, ela desativou sua conta no Twitter. Ela comunicou a todos assim. Por motivo de força maior, desativei temporariamente a minha conta no Twitter. Muito amor a todos vocês. Ainda não se sabe quando ela vai voltar para o jornalismo do 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 jornal